Nego do Borel é intimado a depor essa semana sobre as denúncias de agressão feitas por ex-namoradas. Delegacias do Rio de Janeiro e São Paulo trabalham em conjunto nas investigações. Então, ele foi intimado pela Delegacia da Mulher a depor sobre denúncias de agressões aí feitas pelas ex-namoradas. Tem uma delegada lá que abriu um inquérito contra o funkeiro por injúria, lesão corporal e tentativa de feminicídio. Ele passou uns dias em Dubai, aparentemente, na tentativa de abafar o caso. A viagem impediu que ele fosse intimado antes. Agora ele já foi intimado. Além de todas as denúncias feitas pela ex, a noiva, a Duda Reis, tem mais duas ex-namoradas acusando o Nego do Borel de agressões físicas e psicológicas, ofensas, ameaças, traições. Elas falam que precisavam tomar calmante. Então, a situação dele aí não está nada fácil. Tá aí, Nego do Borel, esse assunto, todo mundo achou que ia ficar lá atrás, que ia acabar, que nada. Agora vai ter que depor aí. E as delegacias do Rio de Janeiro e de São Paulo trabalhando em conjunto.